Vento Seu perfume Ah, como é bom Pensar em você Todas as manhãs Brisa que entra no quarto Faz seu perfume pra mim Eu tenho aquela sensação E sentir o seu corpo Ah, como é bom Estar com você Todas as manhãs Agora eu sei que nós dois Sentimos a falta um do outro Agora o meu coração Não consegue esquecer Aqueles momentos tão lindos Que ficaram marcados em nós Não consigo arrancar do meu peito A nossa paixão A nossa paixão Tchau, 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 tchau! Amém.